E agora o Jornal da Pampa chama a atenção para uma grave ocorrência policial que aconteceu no bairro Menino Deus aqui em Porto Alegre. Na verdade é mais uma. O local considerado uma área nobre da capital era calmo e tranquilo. Hoje faz parte do ranking dos bairros com maior índice de roubo e furto. E nós vamos mostrar agora uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira no bairro e que acabou em morte. Mozart Pereira Barros, de 32 anos, estava com a companheira quando criminosos tentaram roubar o carro dele. Mozart é a 32ª vítima deste crime na capital só neste ano. As câmeras mostram o carro onde o casal estava conversando por volta das 11 horas da noite. Dois homens passam em uma moto e observam as vítimas. Somente um deles volta. O carona vai até o veículo e é flagrado correndo após um disparo. Em outra câmera aparecem três homens que podem estar envolvidos no latrocínio. Ao perceber a aproximação dos criminosos, Mozart Pereira Barros, de 32 anos, alertou a mulher para que abaixasse a cabeça e tentou arrancar o veículo. Com a reação, o bandido efetou um disparo que atingiu a cabeça do motorista. Ele chegou perto do vidro, da porta do motorista e gritou, sai do carro, senão vou te estourar. Aí o motorista tentou arrancar com o carro e ele atirou. E acertou na cabeça e um tiro praticamente letal, fatal, que ele morreu e teve uma morte quase que instantânea. O crime aconteceu na rua Barbedo, quase esquina com a avenida Praia de Belas, do bairro Menino Deus. As imagens das câmeras podem ajudar a identificar os criminosos. Hoje nós ouvimos testemunhas, estamos colhendo imagens das cercanias do local e a gente está tentando fazer um retrato desse fato criminoso. E no mínimo, a gente prova já, no mínimo participaram três bandidos. Até pelo relato de um funcionário da clínica que assistiu, da própria companheira, onde diz que no momento que a moto parou, desceu carona e tinha mais um indivíduo que se postou em frente à garagem da clínica.